Com certeza, gente... Meu nome é Reverio Macedo Demira, eu acabei de concluir Personal Professional Coach com a Gisele Gengo e saio daqui com um sentimento realmente de transformação. E quando eu vim pro curso, eu vim justamente porque eu me sentia perdida e queria, de alguma forma, ver se me ajudava a achar o meu caminho. E não só me ajudou a achar o meu caminho, como o meu objetivo e atrelar a minha missão de vida, que eu acho que é a coisa mais importante que todo ser humano deveria ter na vida. Então, até por isso, faça o curso de Personal Professional Coach. Porque acho que a coisa mais valiosa na vida é a gente ter satisfação e trazer amor naquilo que a gente faz. Então, pra mim, foi extremamente válido, porque eu saio com a sensação... Tô emocionada. Saio de verdade com a sensação de ter achado... De ter encontrado um objetivo pra minha vida que está alinhado, completamente alinhado com a minha missão de vida. E o caminho é meu e agora quem vai determinar o que vai fazer da minha vida daqui pra frente e como vai fazer e quando vai fazer, sou eu. Então, saio daqui hoje mais forte, realizada, feliz e me sentindo completa por horas. Porque isso vai durar só uns três meses. Depois, já tô atrás de outro prazer. Então, acho que é super válido pra ajudar você a transformar a sua vida também. Vem pra cá. Porque aqui é 100 milímetros. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.